Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para a abertura do nosso mercado. Hoje, 14 de setembro de 2020, uma terça-feira, ainda com o Petróleo Brent andando de lado e o S&P ontem fez um zigue-zague à nossa bolsa também. E já de olho no S&P, e com certeza que vamos passar juntos um tempo de qualidade aprendendo, dividindo o saber, já deixe o seu like. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Solta o freio! Bom, minhas amigas, meus amigos, estamos aqui no gráfico do S&P e olha aqui, diário, ou seja, cada candle desse é um dia. Olha o dia de ontem. O dia foi lá em cima e depois voltou. Estamos aqui agora, olha, mercado lá fechado, 0,37 positivo. Entenderam o que aconteceu ontem na nossa bolsa depois das 16 horas? Se não entenderam, vamos dar uma olhada aqui no nosso índice. E como estamos falando do nosso índice, vamos falar das nossas ações. Por responsabilidade, eu sou obrigado a dizer que nada do que eu falo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso e não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo. E prestem atenção. O nosso mercado ontem abriu em gap de alta, chegou a subir um pouco mais e depois ele afundou, perdendo a mínima do dia anterior. Isso mesmo. E se não é essa linhazinha aqui, olha lá, hein, Jonathan. Tem que depois pagar a taxa do eu sei. Voltou para dentro da lateralização, da consolidação e nos tempos menores, a gente pode ver o quanto foi ruim para quem estava comprado no índice. Preste atenção. Então, olha aqui, olha, esse aqui foi o ajuste, fechamento, a abertura foi aqui, o mercado chegou a subir até aqui e depois andou de lado. Quando deu, olha aqui o horário, olha, 15 horas e 5 minutos ele começou o mergulho. E desse ponto até o fim do mergulho, 2,32% de queda. Em relação ao ajuste de ontem, uma queda de 1,47%. Nada está ordinário, mas assustou muita gente que achou que o mercado agora só ia subir. Claro que deve estar ouvindo alguém que fica falando de euforia o tempo todo. O mercado financeiro é um zigue-zague. Sobe, corrige, desce, corrige. Isso é tudo normal. Agora, vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Aquela linha que eu coloquei aqui, para o pessoal estudar. E eu disse que se o mercado voltasse nela, testasse como suporte e voltasse a subir, seria ótimo. Só não imaginei que seria ontem mesmo, né? Espero que não perda. Se não perder aqui, ótimo. Se voltar a subir daqui, é um teste nessa LTA. E um teste na LTA torna essa LTA mais relevante ainda. Vamos ter que acompanhar o dia de hoje. O mercado é louco. Ele faz o que quer. E minhas amigas, meus amigos, o Dom não está desanimado não, tá? É que ontem eu adiantei três aulas para adiantar o pessoal que está na fila da aula e acabar com essa fila. E aí, mal tratou um pouco a voz. Eu estou poupando, falando bem baixinho, bem pertinho do microfone, porque senão eu não consigo nem fazer o fechamento hoje. E já de olho nas ações que a gente gosta de tomar conta na abertura e fechamento de mercado, IRBR, que ontem fez uma bela subida, mas com o mercado devolvendo no final do dia, a ação devolveu também. Nada de mais. As pessoas precisam entender que uma ação está dentro de uma cesta. Se a cesta cai, a ação geralmente cai. Então, parem de ser desesperados. Ontem, o mercado foi muito bem no começo do dia e IRBR acompanhou. No final do dia, o mercado devolveu bastante e IRBR até que segurou bem, porque outras ações que estão em situação muito melhor que ela, devolveram muito mais. E tiveram uns alunos que mandaram para mim gráfico de IRBR nos 60 minutos para fazer entrada no Day Trade e no Swing Trade. Não está dando e IRBR, você tem que operar ela no 15 e no 5, se você quiser ter bons êxitos. Por quê? Porque o papel está volátil, o movimento fica muito rápido e se você estiver num tempo maior, você não pega o início do movimento. E aí, mais uma aula de gráfico para você que vem aqui aprender. Vamos lá, que é isso que eu gosto de fazer, dar aula. Preste atenção. Ela já abriu em gap de alta e ela faz o quê aqui? A primeira puxada para o alto. Depois ela corrige, nada demais, normal. Deixa um fundo mais alto que o fundo anterior, faz outra pernada de alta, deixa um topo mais alto que o topo anterior. Quando ela corrige, olha aqui, ela deixa um fundo mais alto que o fundo anterior. Excelente. E aí, ela faz outra pernada de alta. Nos 5 minutos, tendência de alta clara. Pois bem, quando ela vai corrigir, ela faz o quê aqui? Deixa um fundo que ainda é mais alto que o fundo anterior. Mas quando volta a subir, preste atenção no sinal de alerta. Prestou atenção no sinal de alerta? Ela não consegue fazer um novo topo mais alto. E eu falo que o gráfico fala que você precisa estudar e aprender, porque ele vai te dizer tudo. Toda vez que o papel subia, ele fazia um topo mais alto. Vamos lá? Primeiro topo da subida. Segundo topo da subida. Terceiro topo da subida. Perceberam que os topos estão mais altos? E aí, de repente, o papel corrige. Quando ele volta e faz um topo, acontece o quê? O topo é mais baixo. É um sinal de alerta. E aí, quando ela desce, ela deixa o quê aqui? Ela deixa um fundo. Olha aqui, preste atenção. Isso é aula para você? É aula básica, fundamental. Isso aqui é que vai fazer você ter diferença. Preste atenção. Esse fundo aqui é mais baixo que o fundo anterior. E também é mais baixo que esse fundo aqui. Iniciou-se nesse ponto um pivô de baixa no 5 minutos, uma reversão de tendência. E como eu expliquei no vídeo de domingo sobre IRBR, uma aula no gráfico, toda reversão de tendência começa nos tempos menores. Hoje, nós vamos ver se essa tendência de baixa no 5 minutos continua ou se reverte com um pivô de alta. Agora, para você que está aprendendo, preste atenção no movimento da média, no quanto é importante você ter a média de 21 períodos no seu gráfico. Eu coloco em todos os períodos. Eu coloco a média de 21, uso no 5, uso no 15, 60, diário, semanal. Para mim, a média de 21 tem que estar no gráfico. Então, prestou atenção? Longe da média caro, perto da média no preço. Se você comprasse apenas pela média, levasse até aqui 4,98%. Mas Dom voltou tudo. É por isso que eu tenho metas e limites. Com 3% eu já faço uma parcial, coloco o dinheiro no bolso, coloco o stop no 0x0 e se o papel desce, me tira da operação com lucro. E aí, eu acredito que seja o meu diferencial, eu acredito que seja a maneira com que eu faço isso, que me dá o resultado que outras pessoas não têm. Olha aqui, lojas Renner, LREN. Você lembra dessa operação que eu entrei semana passada? Aqui no 4358? Pois bem, a entrada foi aqui, o primeiro alvo foi aqui. Ela bateu o primeiro alvo e eu vendi lá o meu primeiro terço em 3%. Subi o meu stop e o papel voltou. Me tirou da operação. Operação 100% lucrativa. Para mim, que tenho um método de trabalho e respeito esse método de trabalho, mas para algumas pessoas que não têm método algum de trabalho, que decidiram comprar no mesmo ponto. Eu não sei por quê, porque aqui eu não dou recomendação de compra ou de venda. Eu tento ensinar as pessoas a lerem gráfico. Se fez a mesma coisa, comprou, viu o papel chegar lá em cima e depois deixou o papel andar, olha aí, chegou a haver um prejuízo de 3% e agora o prejuízo está em 2,4%. Comigo não acontece. Papel bateu o primeiro alvo, dinheiro no bolsito e stop acima da entrada, porque assim os dois terços que estão na operação vão sair no lucro. E de olho agora na Dona Oi, que mesmo com o dia ruim de mercado ontem, não foi muito mal, eu vejo as pessoas toda hora lendo notícia, entrando em desespero, ai meu Deus, Oi vai para 20 centavos. Ontem alguém me disse que Oi ia para 20 centavos. E eu queria de todo meu coração pedir aos Nostradamos de Carapicuíba que sabem exatamente o preço que uma ação vai estar no dia seguinte, falam, não, Oi amanhã é 1,10, Oi amanhã é 1,40, Oi amanhã, falam de todas as ações, me faça uma gentileza, coloque aí nos comentários os números da Mega Sena, porque aí eu jogo nessa bagaça, ganho e não preciso ficar operando o mercado. Se você sabe quanto vai estar uma ação no dia seguinte, você tem um poder maravilhoso, ajuda a gente, bota o número da Mega Sena aí, rapaz. Agora na tela, a pedido de um inscrito, Ambev, me ligou, falou, Dom, Ambev caiu muito, será que vale a pena com o pé? Não é esse raciocínio. Vamos jogar nos tempos menores? Jogamos nos tempos menores, 5 minutos. O que o papel está fazendo nos 5 minutos? Tendência de alta ou tendência de baixa? O papel nos 5 minutos está aqui, fazendo uma tendência de baixa, perdeu o fundo anterior, olha, perdeu todos os fundos, olha aqui, olha a subida que ela estava fazendo, tendência, lateralizou e aqui ela perdeu tudo. É um papel em tendência de baixa agora nos tempos menores. Você pode comprar aqui e o papel subir feito louco? Pode. Puro achismo, pura sorte, pode dar certo. Mas no mercado financeiro, o que você quer operar é isso aqui, é tendência de alta, preste atenção. Você só quer operar isso aqui. Fora disso aqui é venda. Se é na compra, você quer operar isso aqui. É um papel que está fazendo isso aqui. E aí você faz o quê? Em um desses rompimentos aqui, você faz uma compra. E aí você pega um rompimento de topo, ou esse, ou esse aqui, e vai embora. Por quê? Porque esse papel está te dizendo que as pernas de altas, olha aqui, as pernas de alta são maiores que as pernas de baixa. Então, quando ele desce, ele desce para corrigir, para subir mais. Ele desce para corrigir, para subir mais. Você quer pegar essa perna grande aqui, com o papel indo para o alto. Você não quer correr o risco de pegar uma coisa aqui, achando que ela pode voltar para lá. Pode, o mercado pode. Mas também ela pode duplicar isso aqui para baixo. Se você não tem stop, vai ficar de braço cruzado, vendo o papel corrigir, seu dinheiro diminuir, amargurado. Se você tem stop, vai ser estopado e vai jogar o seu dinheiro fora, porque você comprou achismo. Caiu, vai subir. Isso é achismo. Isso aqui não. Isso aqui é matemática. Toda vez que o papel faz uma tendência de alta, se você comprar o rompimento do pivô, você tem uma probabilidade muito grande de ter êxito. Isso aqui é matemática. Caiu muito, vai subir. É coisa de Nostradamus. E já que a gente está aqui, eu queria dizer para vocês a diferença da compra que a gente faz. Compra técnica para a compra de risco. Essa compra aqui, você percebe que quando compra o rompimento desse pivô, você compra e o papel já vai fazer uma subida e depois ele pode começar a corrigir para subir de novo? Sim, ele pode fazer isso. Normal. Então, essa compra técnica, você vai passar um pouquinho de sufoco. Tem a compra de risco. Qual é a compra de risco? É essa aqui. É quando você compra o começo da correção aqui e ele começa a subir. Tem um suporte, você vê bater um kendo azul e você bate na compra. Agora, ninguém lhe garante que aqui esse kendo azul vai murchar e voltar a descer e você vai ser estopado. Na compra de risco, você ganha mais dinheiro e corre mais risco. Na compra técnica, você ganha menos, mas tem uma segurança maior. Então, compra de risco no suporte no final da correção, compra técnica no rompimento do pivô. Essa é uma aula extraordinária. Você tem que anotar isso e praticar. E quando eu digo praticar, é no gráfico, mentalmente e não colocando o seu dinheiro sem saber direito fazer aquilo que você quer fazer. A pedido de um inscrito também, show 3. Aqui, a compra do rompimento já foi. Lindo aqui. Ponto de origem, ponto de suporte, ponto de suporte, ponto de suporte, rompimento. Uma compra linda que já chegou a dar aqui 16%. Agora, corrigi um pouco e está com 11%. Pois bem, não vejo nada no papel agora. Só esse ponto de importância aqui para o futuro. Antes disso, não vejo por quê. Olha o quanto é relevante esse ponto. Então, se você gosta desse papel, joga esse papel na sua plataforma, anota esse ponto aí e vai estudando o papel até lá. Outro papel, a pedido de inscrito, que também é aluno. Meal 3. Você falou assim, Dom, eu vi uma compra no 5 e 11 em Meal 3. Bonito, estudou direito. Só que aconteceu o quê? O mercado já abriu em gap de alta e olha aqui. 10 da manhã, o papel já estava lá em cima. Já tinha passado o sinal de compra. Nesse caso aqui, o Dom faz a compra? Não. O Dom perdeu a compra. Passou do sinal de compra 11 da manhã. Aí vai o afobado e compra o papel, mesmo com o papel em gap de alta. Compra. O papel chega a subir aqui o suficiente para fazer a primeira parcial. Subir o stop. Colocar o dinheiro no bolso. Se dá bem. Dá uma gargalhada. Falar. Tá vendo, Dom? Você não pegou. Eu peguei. Botei 3% no bolso. Voltou. Me estopou. Tô feliz. Tudo bem. Mas não. Se não fez isso, olha aqui. O papel chegou aqui em cima. Voltou tudo. E está dando prejuízo. O importante de um operacional e de um método de trabalho é que, no geral, ele te protege de coisas assim. Também a pedido de um inscrito, papel que já tínhamos falado dele aqui, tinha ali um sinal de compra no 3862, Prio 3, que pegou o sinal de compra ontem e depois voltou. Agora é acompanhar. Ver se essa operação aí dá gain ou dá stop. Importante prestar atenção no dia de hoje. Vocês estão vendo que eu não estou colocando aqui um montão de papéis para vocês estudarem com oportunidade? Primeiro, porque os inscritos pedem papel e eu deixo de falar daquilo que eu acho que vai dar bom para falar daquilo que vocês pediram em consideração em vocês. Segundo, porque o mercado ontem fechou muito feio. Então, hoje é dia de ver o mercado abrir, observar tanto a nossa bolsa quanto a americana antes de estar tomando alguma decisão. E também a pedido de um inscrito, Agabor 3, papel ontem corrigiu forte, pegou a compra do apressadinho e deu prejuízo, mas para quem está no papel para longo prazo como eu, nada mudou. O papel está em tendência de alta, é um papel de movimentos rápidos, intenso. A gente pode ver aqui, correções fortes, nesse papel é rotineiro. Tanto corrige forte quanto sobe forte. Então, é um papel de fortes emoções para quem gosta de papel que acelera, tanto na compra quanto na venda. Agradeço a todos vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se não deu o seu like, pode dar agora, fique à vontade. Se não é inscrito, se inscreve no canal, marca aí o sininho porque isso é muito bom. E se puder, compartilhe o nosso conteúdo porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu sou o Dom, continuo aqui segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. Esse é mais um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até o nosso vídeo de fechamento de mercado às 18h21, se Deus quiser.